Na mesa sagrada se faz unidade No pão que alimenta, que é pão do Senhor Formamos família na fraternidade Não há diferença de raça e de cor Importa viver, Senhor, unidos no amor Na participação, vivendo em comunhão Importa viver, Senhor, unidos no amor Na participação, vivendo em comunhão Chegar junto à mesa é comprometer-se É a Deus converter-se com sinceridade O grito dos fracos devemos ouvir Em nome de Cristo, amar e ser rei Importa viver, Senhor, unidos no amor Na participação, vivendo em comunhão Importa viver, Senhor, unidos no amor Na participação, vivendo em comunhão A 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 participação, vivendo em comunhão